A cidade de Barcelona ainda não sabe o que fazer com os restos de uma vila romana encontrados no meio de uma grande obra pública. Arqueólogos trabalham no local há meses para identificar mais deste achado. Segundo eles, a vila data de antes do século IV. O achado reúne um conjunto arquitetônico com mosaicos, termas e pátios. O problema é que a vila romana foi encontrada no local onde estão sendo executadas as obras do trem de alta velocidade. Apesar do tamanho e da importância da construção para Barcelona, os arqueólogos preferem conservar a vila no local onde foi achada. A Direção-Geral de Patrimônio da cidade terá que decidir se os restos serão retirados dali ou se a obra do trem será modificada.